O que uma faz que a outra não faz? O que essa turminha que faz que essa não faz? Interação. Você olha tudo o que a gente usa hoje, interage. Você como usuário interage com a informação. E tudo o que a gente usava antes era uma coisa que você ficava responsável, você ficava só, enfim, recebendo o que chegava lá. Então a primeira coisa da nossa listinha, a gente está falando de interatividade. A segunda coisa da nossa listinha tem a ver com este gráfico da Universidade de Berkeley, que mede a cada ano a quantidade de informação produzida. Cada ano os caras foram lá e atribuíram um valor para a quantidade de informação produzida naquele ano. Esse é um estudo que está se desenrolando desde o ano 2000, em Berkeley. Eles estão atualizando este ano esse estudo. Então, até para quem está lá atrás, vocês percebem que a quantidade de informação por ano, ela aumenta de uma maneira linear, até que chega aqui, 99, 2000, 2001, 2002, ela sofre uma inflexão, essa curva explode e vai lá para cima. O que aconteceu aqui, 99, 2000, 2001? O que aconteceu aqui, gente? A gente vem aqui com uma 40 mil antes de Cristo. Vem todo mundo aqui crescendo uma informação de uma maneira linear. Na virada do século acontece algo muito importante. A gente começa a ter acesso de uma maneira popular, de massa, à tecnologia digital. Quem aqui está com o celular na mão, levanta o braço. A gente, cada um de nós, começa a andar com equipamentos que são capazes de produzir imagem, vídeo, texto, conexão, coisa que a gente não fazia antes. E aí, essa quantidade de informação dispara. Estamos falando de quantidade, não estamos falando de qualidade. Aliás, Berkeley mediu a quantidade de informação produzida em 2003 e 2002. Só esses dois anos, a quantidade de informação equivale a toda a informação produzida na história do homem. Dois anos só. Esse estudo continua, eles confirmam esse crescimento, e quem está fazendo essa medida é esse departamento aqui, How Much Information, e a atualização desses dados estão neste endereço. Para quem tiver interesse, este ano eles vão dar, ou vão atualizar esses dados, vão colocar mais uma vez, enfim, vão medir mais uma vez, essa quantidade de informação que está sendo produzida. Então, interatividade, quantidade. E agora, para o terceiro, eu pergunto quem já usou este sistema de acesso à informação, levanta a mão. Muito bem. A gente ainda usa isso, né? As fichas, a gavetinha, a ordem alfabética, etc. Diante daquela montanha de informação lá, a gente usa também outras gavetinhas como o Google. Uma gavetinha que você vai lá, também é ordem alfabética ou não é ordem alfabética, você vai lá, digita, e bum! Cai diante de um lixo de informações gigantesco, e aí você tem que separar aquela informação. Por quê? O que a gente vive hoje, além de quantidade e interatividade? O que exige da gente isso daí? Essas informações aqui do Google são bem recentes, né? Foi medido quanto de informação circula dentro dos servidores do Google em um dia e chegou-se a este número 20 petabytes. O que são 20 petabytes? 20 petabytes é igual falar aquele número da dívida externa brasileira, assim, não significa absolutamente nada, a gente não faz ideia. Mas quebrando um pouco esse número, um petabyte equivale a... Olha, não vai dar para entender. Cada petabyte é um bilhão de megabytes. Nós temos 20 bilhões de megabytes por dia circulando dentro do Google. Para a gente ter uma ideia mais fácil, é como se cada habitante do planeta downloadasse uma música, que é mais ou menos 3 megas, né? Uma música. Então, assim, cada habitante do planeta downloadando uma música por dia. Já dá para visualizar o que significa isso, né? Cada habitante deste planeta downloada uma música. Pega toda essa informação, isto é o que circula dentro dos servidores do Google em apenas um dia. Ou seja, a gente está falando de uma empresa, de uma única empresa. Vejam a quantidade de informação que circula dentro dos servidores dessa empresa. Então, se a gente está falando de interatividade, se a gente está falando de quantidade, a gente está falando também de velocidade. Cada vez que a gente vai lá e coloca uma palavrinha no Google e ele dá aquela resposta, você circulou naquele volume gigantesco, naquela montanha inteira de informação e ele cuspiu de volta uma resposta para você. Ou seja, a gente está falando de uma velocidade extremamente alta onde circulam as informações com interatividade e dentro dessa quantidade também gigantesca. Bom, para continuar e dar uma ideia para vocês da mudança que a gente está falando, eu tenho uma historinha da minha época acadêmica. Eu estudei aqui em São Paulo, na verdade, eu estudei engenharia civil na Poli, na USP, eu ia ser engenheiro, na verdade, antes eu ia ser piloto de caça da aeronáutica. Para vocês verem, quem aqui estiver indeciso, vocês verem que tem alguma chance. Ia ser piloto de caça, aí eu resolvi ser engenheiro, aí na engenharia eu descobri a comunicação, virei editor de um jornal anarquista da faculdade de engenharia. Olha como eu já era multimídia. Um jornal anarquista mesmo, que tinha na Poli, muito bom jornal, inclusive. E virei editor desse jornal por dois anos e tomei gosto pela comunicação. Não tinha ainda toda essa transversalidade que existe aqui na Embi Morumbi, eu não podia circular de uma universidade para outra. Enfim, fiquei lá fazendo um jornalzinho da Poli e fugia para a ECA à noite. Naquela época, a gente podia fazer dois vestibulares. hoje, inclusive, é proibido isso na USP. Você não pode cursar duas universidades, duas faculdades ao mesmo tempo. Na época, podia. Então, eu fiz outro vestibular e estudava à noite na comunicação. Enfim, tive uma formação acadêmica muito, vamos dizer, incomum para aquela época. Mas, acabei começando a fazer televisão, enfim, acabei enveredando pela comunicação. só pude estudar a comunicação de uma maneira mais formal, mais organizada, depois que eu já estava trabalhando. Então, estava trabalhando já na década de 80, ganhei uma bolsa em 87, 88, eu ganhei uma bolsa e fui estudar nessa universidade, a New York University, que é uma universidade muito importante na área do cinema, principalmente, na área do cinema e da comunicação. para vocês terem a ideia da mudança que a gente viveu nesses últimos 20 anos, eu estou lá na Inuayu estudando cinema, quase no finalzinho da minha bolsa, quase para voltar para o Brasil, o elevador para no andar vazio, cheio de caixa de papelão no chão, eu olho aqui naquela caixa e não era o meu andar, eu estava esperando para chegar lá no cinema, que era no último andar do prédio, mas eu senti uma atração por aquelas caixas de papelão, até hoje não sei explicar, tinha uma maçã desenhada, uma maçã mordida assim desenhada e tal, eu peguei, pum, desci do elevador, fiquei olhando aquelas caixas e tal, e fui falar com os caras, falei, escuta, o que é esse negócio aí, de falar assim, isso daí é computador. isso para vocês hoje não tem nenhuma novidade, mas naquela época a gente não tinha computador, olha que coisa interessante, não tinha computador pessoal, ninguém tinha computador, em casa, ou mesmo, enfim, no trabalho, era uma coisa só de universidade, uma coisa muito restrita, enfim, computador, isso daí é um computador chamado Macintosh, que está sendo lançado, nossa, e esse departamento, esse daqui é o departamento de mídias interativas, nossa, aí, pum, pedi uma prorrogação da bolsa, fui um dos primeiros alunos deste curso da NYU, bom, naveguei na internet, 88, naveguei na internet, fizemos um chat com a Universidade da Califórnia, e-mail, uma série de coisas, chego no Brasil, não tinha com quem conversar, não tinha, não tinha,